Olá pessoal, aqui é a Panjinha, sejam todos bem-vindos. Antes de tudo eu quero pedir desculpas, né, pela ausência de vídeos aqui no canal. Eu não tava com essa intenção de deixar o canal por tanto tempo sem vídeos. Eu tinha prometido trazer vídeos com mais frequências e algumas coisas diferentes e tudo mais, porém não deu muito certo, vocês já sabem, quem me acompanha nas redes sociais sabem que meu computador não anda muito bem. E é a minha principal fonte de trabalho, então se não tá funcionando eu não tenho como trabalhar, enfim. É mais ou menos por conta disso e outros assuntos pessoais também, mas que eu espero que daqui pra frente não seja mais um problema. Logo, logo eu vou estar resolvendo o problema do computador e entre outras coisas também. Bom, eu decidi fazer esse vídeo pra contar um pouco sobre a história por trás do canal, de como ele surgiu, por que que ele surgiu, quando ele surgiu, também pra tirar algumas dúvidas que eu sei que muitos de vocês têm através dos comentários e mensagens que eu recebo e aproveitando a oportunidade pra desabafar um pouco também. Desde já, se vocês quiserem apoiar esse canal, não esqueça de se inscrever caso não seja inscrito. Ative também o sininho, é muito importante, assim vocês recebem os vídeos. E também deixe seu like e o comentário aí embaixo pra me saber o que vocês acharam de tudo. Mas antes, assistam o vídeo, se tiverem alguma dúvida, deixe nos comentários que eu estarei respondendo em breve, se possível, é claro. Mas vamos lá. Eu criei esse canal, o Pandinha Game, no dia 10 de junho de 2013. Sim, já fazem 8 anos que esse canal existe. É inacreditável que ele tenha resistido por tanto tempo, com tantas coisas acontecendo, problemas, situações difíceis, e eu precisando manter ele escondido. Como assim manter o canal escondido? Sim, criei esse canal escondido. Eu já cheguei a falar sobre isso em outros vídeos e tudo mais, eu não sei se eu expliquei exatamente o porquê, mas eu cheguei a comentar já algumas vezes. Porém, hoje eu vou tentar explicar, então calma, calma, que eu vou tentar explicar direitinho. Pra que vocês entendam melhor, vamos voltar alguns anos antes. Era 2010, quando de um dia pro outro minha vida mudou completamente. Eu era uma pessoa muito inocente, sem maturidade nenhuma, sem conhecimento e com coração sem maldade. Eu permiti que outra pessoa se aproximasse, conseguia se aproximar da maneira mais amigável possível. No começo demonstrava cuidado, respeito e despertava até confiança. Era alguém que não demonstrava perigo, pelo menos não aparentava perigo, né? Já havia conquistado confiança total, quando as coisas começaram a ficar feias. Já tinha perdido totalmente o controle da minha vida, e sem perceber, perdi também a minha liberdade. A princípio era só conselhos, demonstrações de cuidados, que se tornaram exigências e ameaças camufladas de um cuidado inexistente. Era tudo o controle. Já não podia mais falar com ninguém, já não podia mais sair de casa, não podia ter celular. Minhas redes sociais todas foram desativadas. Isolamento total do mundo. Nada de acesso a qualquer coisa que me permitisse falar com alguém. Isso também incluía computador, é óbvio. Trabalhar? Nem pensar. Estudar, fazer faculdade? Com certeza não. Estava aprisionada. Mas então como surgiu o canal no meio disso tudo? Surgiu por um passo de coragem. Ficava muitas horas sozinha, praticamente o dia inteiro. Meu irmão tinha um computador no seu quarto. Não podia nem sequer entrar nesse quarto. Mas um dia sentei na frente do computador e comecei a jogar. Era um jogoline chamado Cabal Online. Eu já fiz alguns vídeos sobre ele. Já conhecia ele antes, né? Mas não jogava, porque antes eu não era muito do computador. Eu gostava de praticar esportes e tudo mais. Mas somente nesse momento mesmo que eu comecei a mexer no computador. Porque era a única coisa que eu tinha pra mexer, né? E escondido. Criei uma conta e comecei a jogar. No primeiro dia, foi horrível. Eu ficava em pânico e ficava pensando. Eu vou ser descoberta, essa pessoa vai saber. E sabe-se lá o que vai acontecer, né? Eu ficava pensando um monte de besteira. Mas aí, não foi assim. E desde então o Podia Game surgiu. Sim, nesse jogo online. Foram passando os dias, meses, anos e nunca era descoberta. Isso meio que me deixava mais corajosa, hein? Entre aspas. Acredite se quiser. Isso me mantinha viva. Nesse jogo, conheci uma pessoa muito importante na história desse canal. Criamos uma amizade muito forte. Nesse meio tempo, meu irmão me apresentou o Minecraft. Que jogo era esse que não sabia nem o que fazer? Como jogar? Só quem jogou na época sabe que o jogo era um mistério. Decidi procurar tutoriais que ensinassem como jogar. Foi aí que conheci o YouTube. Como fiquei apaixonada. Conheci os primeiros canais de Minecraft. Na época, Monark, Venom. E o Feromonas. Que foi quem me inspirou a criar esse canal. Por conta dos vídeos desses canais. Criei um mundo incrível chamado Terra Nova. Sim, era um mundo no Minecraft. Onde eu fazia várias construções, várias coisas. Era uma bagunça. E eu queria mostrar pra vocês esse mundo. Mostrar minhas construções e tudo o que fazia lá dentro. Então no dia 10 de junho de 2013, criei o canal. Lembra do meu amigo? Aquele do jogo online? Então, graças a ele saíram os primeiros vídeos. Eu falava assim pra ele. Só vou começar quando tiver o Minecraft original. Porque na época, eu jogava o Minecraft pirata. Era na verdade só uma desculpa pra enrolar mesmo. E olha só. Ele me deu o Minecraft original. E era super caro. Ainda é muito caro, né gente? Não havia mais motivos para não começar. Meu irmão comprou um fone de ouvido que tinha um microfone. Não era bem um headset. A gente gostava de vincar que era um fone de atendente de telemarket. Porque era muito parecido. Ele me forneceu um espaço no computador. Para os programas que precisava pra editar e tudo mais. E também para os jogos que queria trazer para o canal. Assim surgiu Pandinha Game. Finalmente me sentia útil de novo. Estava fazendo algo que conseguia me desconectar de toda a maldade que me cercava. De todo o sofrimento e da minha prisão também. Mas não pense que era tão tranquilo assim. Estava fazendo algo que não podia. E que se fosse pega, as consequências teriam sido terríveis. Mas como? Como isso era possível? Como eu disse? Ficava o dia inteiro sozinha. O computador não era meu. Então a pessoa não podia mexer. Havia um limite. Era meio difícil de saber. Por muito tempo foi tranquilo. Conseguia gravar, editar, postar. E estava tudo indo bem. Conheci alguns amigos youtubers. O Golden Norte foi a parceria mais incrível da história do canal. Nos divertíamos muito jogando. E gravando também. Foi uma das épocas mais incríveis do canal. Estava completamente feliz e esperançosa. Realmente acreditava que tudo iria se resolver. Queria ter minha liberdade de volta. Queria poder me dedicar 100% ao canal. Queria ser livre. Porém não foi bem assim. Com o tempo, as coisas começaram a se complicar. Não sei dizer se a pessoa começou a desconfiar de alguma coisa. Mas não ficava mais o dia inteiro sozinha. O pesadelo começou aí. Entrava em pânico. Porque muitas vezes precisava sair depressa do computador. Sem explicar. Em meio a gravações. Corria para desligar tudo. Quando o computador não desligava rápido. Eu puxava da tomada. Era uma coisa horrível. Como isso acabou se tornando frequente. Esses momentos em que precisava sair correndo do computador. De tudo. Eu decidi me afastar dos meus amigos youtubers. Porque não dava para eu ficar o tempo todo gravando com eles. E saindo do nada sem explicar. Atrapalhando o vídeo. Eles se planejavam para gravar vídeo comigo. Criavam roteiro. E do nada eu desaparecia. Não tinha como explicar. E nem como voltar. Então como eu não queria contar o que estava acontecendo. Tinha muito medo das reações. Não queria que ninguém se metesse. Era muito difícil para me falar sobre. Explicar ninguém sabia. E foi ficando muito ruim. Foi ficando horrível mesmo. Não me divertia mais. Já não estava feliz. Eu ficava o tempo todo em pânico. Já não tinha mais ninguém. Os meus amigos youtubers. Eu tive que me afastar dele. Então eu acabei me isolando de novo. E por conta disso. O canal começou a ser afetado. Como o canal estava sendo afetado. Faltavam pessoas nos vídeos. As views estavam caindo. O engajamento estava caindo. Eu já não gravava mais para outros canais. Nem trazia outras pessoas para gravar comigo. Começaram as exigências do público. Cadê fulano? Cadê ciclano? Por que não mostra a cara? Por que não vai em eventos? Você não liga para os seus inscritos? Você brigou com fulano? Você brigou com ciclano? Ciclano parou de falar com você? Era um monte de perguntas sobre isso. Que estavam me deixando louca. E uma coisa que me afastava do pesadelo. Aquilo que me desconectava de toda maldade. Acabou se tornando parte do pesadelo. Eu já não ficava mais feliz. Eu já me sentia muito pressionada. Eu já me sentia muito, sei lá, inútil. Porque eu não conseguia retribuir todo apoio que me davam. Toda ajuda que me deram. Eu não conseguia fazer nada. Eu era completamente inútil. Que desânimo. E assim foi por muitos anos. Muitos anos mesmo. Mas eu não podia desistir do canal. Eu não queria. Ele se manteve vivo por tanto tempo. Não me tiraram ele. O que fazer? Continuei. Mesmo com dificuldades. Desânimo. Dor. Pânico. Continuei. Mesmo sem saber se um dia tudo isso acabaria. Eu continuei. Mas surgiu uma oportunidade. Deus me deu uma chance de sair e começar de novo. No ano de 2018. Surgiu uma oportunidade. Por conta de saúde e outras coisas também. Conheci uma pessoa que sem explicação nenhuma. Entendeu que existia um problema. Tomou as dores. E a partir daí iniciou algo que mudaria todo o rumo da história. Durou um tempinho. Mas em 2020. Uma denúncia foi feita. O que? Estou livre? Vai ficar tudo bem? Sério? Sim. Finalmente livre. Hoje posso dizer que esse canal não está mais escondido. Eu não preciso mais manter ele escondido. Estou livre. Finalmente livre. Claro, perdi 10 anos da minha vida. Estagnada. Presa. Mas eu estou livre, cara. Não importa mais o que passou. Nova vida começou. Mesmo que do zero. Livre. Estou aqui para dizer que irei iniciar essa nova etapa. Como se estivesse com o canal começando de novo. Do zero. Não importa mais com as views, com likes. Quero recomeçar. E juntos vamos iniciar essa nova vida. E isso inclui o canal também. Não desisti antes. E não vai ser agora que eu vou desistir. Quero deixar claro que tudo isso que aconteceu. Não me deixou revolta. Nem mágoas. Nem dores. Graças a Deus até disso eu estou livre. E sou grata a Deus. Porque Deus me deu uma nova vida. Seria um total desperdício focar em vingança. Ou sei lá o que. Estou livre. Posso recomeçar. E tem sido maravilhoso cada momento. Cara, tenho passado por grandes coisas que Deus tem trazido para minha vida. Por isso eu quero agradecer muito a todos que estiveram aqui durante todo esse tempo. Sem saber. Sem entender nada. Nunca me abandonaram. Tem pessoas que conversam comigo até hoje. Que se tornaram grandes amigos. Que confiaram e acreditaram nesse canal. E acreditam até hoje. Cara, embora eu esteja enfrentando dificuldades para voltar com tudo. Eu não vou desistir. Não tem como eu desistir. Isso não passa nem pela minha cabeça. Eu não tenho um computador que me ajude a ter um canal incrível. Mas eu acredito que isso vai vir com o tempo. E dessa forma que eu vou finalizando essa história. Dizendo para vocês que independente de qualquer dificuldade. Que eu passar daqui para frente com o canal. Eu conto muito com o apoio de todos vocês. E se vocês quiserem apoiar. Já sabe, né? Se inscreva no canal caso não seja inscrito. Deixe seu like no vídeo se você gostou. E caso tenham surgido dúvidas sobre essa história. Coloquem nos comentários. Se eu achar que o seu comentário pode ser respondido. Se a sua dúvida pode ser tirada em algum vídeo especial. Eu faço um vídeo respondendo vocês. Mas vale lembrar que eu não tenho intenção de entrar em total detalhe sobre as coisas. Eu só fiz esse vídeo mesmo para contar um pouco a história desse canal. Para que vocês entendam de vez. Que não, eu não queria que as coisas chegassem a esse ponto. Não, eu não queria afastar dos meus amigos. Foi assim, uma escolha muito dolorida. Mas que eu tinha que fazer. Porque na época eu não sabia o que fazer. Teve que alguém de fora, alguém que nem me conhecia, se meter. Para que tudo se resolvesse. Então, espero que vocês entendam. E é isso. Muito obrigada por assistirem o vídeo. Nos vemos na próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.